Vô de cruz Vô de cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao Calvário humilhante Baixou Essa cruz vem pra mim Atrativo sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Essa cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão Eu me alegro Na cruz Dela vem graça e luz Para minha santificação Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar E com Ele no lar Uma parte da glória de Deus Sim, eu amo a mensagem da cruz De morrer eu a vou proclamar Levarei eu também Eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Oh, 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 oh Amém.